E que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. E que ninguém a tente complicar porque é preciso simplicidade pra fazê-la florescer. Porque metade de mim é plateia e a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada. Porque metade de mim é amor e a outra metade também. E que a minha loucura seja perdoada.